... O que você não consegue... Deixe pai, deixe. Deixe. Estou bombeiro, Pai... Deixe, deixe... Estou bombeiro, Pai... Deixe... Eu voltei, eu voltei, calma... Calma, calma... Ah, ela tá com roupa agora. Eu estou bombeiro... Não, não, não vi a roupa, não. Boa! O que é que? Quer roubar bombeiro? Peguei. . 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